O presidente da Associação Portuguesa de Bioética defende um referendo nacional sobre a eutanásia. Esta manhã houve uma conferência sobre o tema no Funchal, organizada pela Ordem dos Enfermeiros. O assunto será sempre polémico e dividirá sempre as opiniões. É por isso que o presidente da Associação Portuguesa de Bioética defende a realização de um referendo nacional à despenalização ou não da eutanásia. É um tema muito complexo, com termos e conceitos muito diferentes e que carece de um amplo debate social. E, portanto, defendo há muitos anos que, sendo um tema muito complexo e muito fraturante, deve existir um referendo nacional, de modo a que todos os portugueses e todas as portuguesas se possam pronunciar sobre a matéria. Ou seja, não creio que seja suficiente uma iniciativa legislativa, por parte de quem quer que seja, dado que o povo português não está devidamente e cabalmente esclarecido na matéria. Sendo um tema tabu ainda em Portugal, no país, é crime esta prática. O tema está na ordem do dia. A Assembleia da República deverá iniciar um debate sobre a morte assistida. A eutanásia não é apenas um ato ilegal, digamos assim, mas é também um ato que não é permitido pela ética médica, e pensou também pela ética dos enfermeiros. Portanto, é necessário que, se calhar, até em primeira mão, os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, se debrucem sobre o tema, independentemente daquilo que venha a ser depois a decisão da sociedade. Mas que também médicos e enfermeiros tenham uma posição concreta, plenamente assumida e debatida dentro das respectivas classes, para que amanhã, se a eutanásia for despenalizada, os médicos e enfermeiros saibam como é que vão reagir perante um pedido desta natureza. Da minha parte, defendo que deve haver uma alteração, no caso dos médicos, do respectivo código deontológico, no sentido de tornar a prática relativamente neutra, ou seja, remeter para a consciência individual de cada um. Referir que um estudo recente de 11 de abril da Euro-Sondagem para o Expresso e SIC revela que cerca de 67% dos portugueses querem ter o direito de antecipar a morte. A Ordem dos Enfermeiros na Madeira organizou uma conferência sobre o tema, onde o assunto eutanásia esteve em reflexão.